medidas e as ações do presidente que geram essa instabilidade, que não é só no campo das ideias, mas no campo prático também trazem consequências, né? Exatamente, Diego. Como a Olga mesmo colocou, ele trabalha com a hipótese do água mole em pedra dura, tanto bate que uma hora vai, e ele tem um ponto que é o seguinte, ele é presidente da República, e sendo presidente da República ele está em cima de um canhão de comunicação. O canhão de comunicação dele não se resume, é claro, à máquina de ódio que ele trouxe para dentro do Palácio do Planalto, e que opera nas redes sociais aplicativos de mensagem. Ele, como presidente, ele tem o dia a dia dele coberto pela imprensa, pelas redes, por outros órgãos, ele é acompanhado, o que ele faz, porque ele é o principal funcionário público do país. Então, ele sabe disso, e operando em cima disso, ele faz o que ele faz. Isso sem contar que ele tem acesso ao quê? A cadeia de rádio e TV, né? Ele tem uma quantidade muito grande de pessoas interessadas em entrevistá-lo o tempo inteiro. Então, ele faz isso e opera, e vai passando, e vai difundindo, e vai jogando. Até porque, como a gente bem sabe, todo chinelo velho tem um pé cansado esperando por ele, né? Agora, o ponto é o seguinte, Bolsonaro, ele não quer, a última coisa que ele quer neste momento é que os brasileiros discutam economia. Por quê? Porque a economia vai mal, né? Pode-se falar, ai, crescimento aqui, crescimento ali, mas o dia a dia dos brasileiros, a economia vai muito mal. Os salários, os benefícios, como a gente comentou, vão sendo corroídos pela inflação, o desemprego continua alto, a fome continua atingindo uma grande parcela da população que vai buscar resto de osso, que vai buscar pelanca de carne, que vai procurar lixo, como a gente tem visto cenas após cenas, né? E aí, o que o presidente faz? Quando ele é colocado contra a parede, ele inventa toda essa pataquada, essas cascatas. Quando essas cascatas não cabem, não caem, ou ele é colocado contra a parede no momento que ele não pode negar, o que ele faz? Mas ele culpa medidas de distanciamento social durante a pandemia, medidas que, ao contrário dele, salvaram vidas, né? E também culpa a guerra na Ucrânia, culpa os territórios indígenas que estariam escondendo jazidas de fertilizantes, que a gente sabe que não é essa história, não é verdade, tem outras jazidas à disposição no Brasil. Culpa Leonardo DiCaprio, culpa Anitta, culpa os comunistas, culpa os cavaleiros templários, culpa qualquer coisa, qualquer semovente ou qualquer ponto onde vá a sua imaginação, né? Por essa situação, menos a incompetência de um governo que sabe fazer campanha eleitoral, mas não sabe governar.